Bom dia, queridos alunos! Estamos aqui mais uma vez para nossa aula de língua portuguesa com professora Andressa Martins. É um prazer imenso ter você aqui nessa manhã, tá bom? Que você continue participando das nossas aulas, interagindo junto com a tia Andressa, que a tia vai amar a sua participação. Então vamos iniciar nossa aula? Vamos lá! Então, meus amores, hoje nós vamos ver, vamos continuar vendo, né? História inversa. Vamos continuar trabalhando esse gênero textual e a letrinha C. A tia trouxe aqui para vocês uma frasezinha de incentivo, né? Desejando um bom dia e que bom ter vocês aqui comigo. Vamos ver agora quais serão as habilidades que nós vamos trabalhar nessa aula. O que é que a gente vai aprender, o que é que a gente vai adquirir na aula de hoje? Vamos lá? As habilidades de hoje. Primeira, vamos localizar informações explícitas em textos, vamos inferir informações a partir do texto, a inferência local ou de conhecimento prévio do aluno, a inferência global. Vamos escrever palavras e frases nas formas imprensa e cursiva e vamos reconhecer em textos versificados, versos, estrofes, rimas e sonoridades. Tá bom? Vamos agora para a nossa agendinha do dia. O que é que a gente vai fazer na nossa aula? Quais serão as atividades? O que é que vai ter na aula de hoje, Tia Andressa? Primeiro, a Tia Andressa trouxe uma leitura de leite hoje um pouquinho diferente. Chama-se a caixinha de férias. A Tia Andressa vai ensinar para você a fazer uma caixinha bem divertida para que nas suas férias você possa realizar essa atividade. Tá bom? Depois disso, nós vamos ter a leitura e a compreensão do texto A Festa no Céu. Vamos identificar versos, estrofes, rimas e sonoridades dentro do texto. Vamos fazer a leitura e a escrita de palavras na forma imprensa e na forma cursiva. E por fim, formação de frases na forma cursiva. Vamos lá para a nossa história. Antes de nós iniciarmos a nossa história, a Tia trouxe para vocês alguns questionamentos. O primeiro é o seguinte. Você sabia que estamos próximos das nossas férias? Sabiam disso? Daqui a alguns dias vocês vão poder aproveitar alguns dias para descansarem. E você já pensou em quais brincadeiras e o que você vai fazer nesse tempo livre que você vai ter? Vocês já pensaram no que vocês vão fazer? Em como vai ser o dia de vocês? Que horas vocês vão acordar? Já pensaram? Pois vão pensando aí. Você está ansioso para o início das férias? Eu acredito que boa parte da turminha está ansioso, né? Porque a gente já está cansado, já vem de uma rotina, né? 10 de março. Então a gente precisa descansar um pouquinho, não é? Por conta da pandemia, nós não poderemos passear, viajar. Porque a Tia Andresa sabe que muitos de vocês, nesse período de férias, iam para a casa da tia, da avó, da madrinha, do pai, da mãe, né? Viajavam. E por conta dessa pandemia, a gente não vai estar podendo sair, não é? E aí, mas você sabia que nós podemos, mesmo assim, aproveitar essas férias, mesmo sem sair de casa? Vocês sabem como? Pois nós vamos descobrir como isso vai ser possível. A Tia vai ensinar você agora a fazer uma caixinha de férias. E aí, dentro dessa caixinha, você vai guardar algumas coisas que a Tia vai dizer o que são, tá certo? Mas, importante, já comece, depois que nossa aula terminar, depois que terminar a aula na plataforma, você já vai, com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, com a ajuda de algum responsável. Você já vai atrás, tá bom? Desses materiais, da sua caixinha. Vamos ler com a Tia o texto de hoje, para a gente descobrir um pouquinho mais? Então, o texto chama-se Caixinha das Férias. Querida criança, as férias estão chegando. Parabenizo seu esforço e interesse pelas nossas aulas. Estou muito feliz por ter compartilhado inúmeros momentos de alegria. Mas agora, está chegando as nossas férias. Então, eu trouxe uma atividade muito legal para você realizar durante o período das suas férias. Preste atenção na atividade. Você irá precisar somente de uma caixinha. Pode ser uma caixa de sapato ou outra que você tenha na sua casa. Tá bom? Você vai procurar uma caixa de sapato que a mamãe já não usa ou qualquer outra caixa que você encontrar. Decore a sua caixinha usando sua imaginação e sua criatividade. Você pode colar bolinhas, pode enfeitar com um papel de presente. Você vai enfeitar a sua caixinha do jeito que você quiser. Tá bom? Use sua imaginação neste momento. Nessa caixinha, você vai juntar coisas das suas férias. Se você leu alguma coisa legal, guarde na sua caixinha. Ah, tia, eu li um livro, gostei dele. Terminou de ler? Guarda na caixinha. Se você chupou um picolé gostoso, guarda na sua caixinha um palitinho. Ah, eu gostei muito desse picolé. Então, eu vou guardar, que é para lembrar que eu chupei esse picolé gostoso. Então, guarda na caixinha. Se você assistiu um desenho, um filme legal e você gostou. Se você brincou de alguma atividade diferente, alguma brincadeira ou algum brinquedo legal. Você vai escrever o nome desta brincadeira, deste filme, deste desenho. E vai depois guardar lá na caixinha. Tá bom? E guarde tudo mais que você quiser. Tudo que você imaginar, que você gostou de fazer nas suas férias. Você vai guardar na caixinha. Se não der, se for algo grande, não der para você guardar. Mas você escreve num pedaço de papel e guarda lá na caixinha. Tá bom? Quando as férias acabarem. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai compartilhar essa caixinha com a sua professora. Eu tenho certeza que a sua professora da sala de aula vai amar que você compartilhe essa caixinha com ela. Tá bom? Então, você compartilha, mostra para ela tudo que você fez nas suas férias. E você também pode compartilhar com os seus coleguinhas. Tá bom? E aí, felizes férias. Gostaram? Então, vamos continuar. Então, crianças. Como a tia falou, nós vamos hoje trabalhar um texto chamado A Festa no Céu. Só que quando a gente fala no nome festa, a gente já imagina o quê? Brincadeiras, comidas, né? Muita coisa legal. Pra nós iniciarmos o nosso texto, nós precisamos primeiro organizar algumas coisinhas. E você vai ajudar a tia a organizar uma lista de brincadeiras e uma lista de comidas que vai ter nessa festa no céu. Você vai ajudar a tia? Como é que nós vamos fazer? A tia vai ler o nome, o nome que tiver aqui neste primeiro quadro. E aí, nós vamos colocar ele nos locais corretos. No primeiro quadro, nós vamos colocar as brincadeiras. Depois, nós vamos colocar as comidas salgadas. E depois, lá no terceiro, nós vamos colocar as comidas doces. Tá bom? Primeiro é as brincadeiras. Depois, comida salgada e comida doce. Tá tudo embaralhado aqui, a gente vai ter que organizar. Tá bom? Que é pras pessoas, quando chegarem lá na festa no céu, saber o que é direitinho. Bora lá? O primeiro nome que a tia tem aqui, vamos ler com a tia? Pescaria. Pescaria, crianças. É uma brincadeira? Comida salgada ou comida doce? Muito bem. Pescaria é uma brincadeira. Que a gente brinca muito no período das festas juninas, vocês sabem? Eu tenho certeza que a tia também, de sala de aula, já fez essa brincadeira com vocês. Tá bom? Vamos agora para o segundo. O segundo, bolo de chocolate. Eita, a tia Andressa ama bolo de chocolate. Vocês também gostam? Que bom! Bolo de chocolate é comida, todo mundo já sabe. Mas é uma comida salgada ou doce? Muito bem. Bolo de chocolate é doce. Vamos para o próximo. Pipoca. Pipoca. Tia Andressa também ama pipoca. Pipoca é uma comida. Salgado é doce? Tem de dois tipos, né? Mas a gente costuma comer mais salgada. Então vamos colocar aqui no salgado. Tá bom? Pipoca salgada, tia. Cocada. Agora, cocada. Cocada é brincadeira ou é comida? Muito bem. Comida. Cocada é salgada ou cocada é doce? Cocada é feita com açúcar. Então, cocada é doce. Muito bem. Agora nós vamos para o arroz doce. O nome já está dizendo, né? Arroz doce, então é doce. Vamos colocar aqui no doce. Completamos as comidas doces, já. Vamos para cá, para baixo. Na segunda coluna aqui embaixo. Pastel. Pastel é uma comida. Comida salgada. Ok. Lá na terceira coluna. Primeiro nome. Paçoca. Paçoca também é comida. E é o quê? Salgada. Vamos para a terceira agora. Argola. É uma brincadeira, tia Andressa. Muito bem. E por último nós temos tomba-lata. Que é uma brincadeira. Muito bem. Com a ajuda de vocês, nós completamos agora o nosso quadro. Tá bom? A tia amou a participação. Vamos agora, de fato, conhecer a festa no céu? Vamos conhecer esse texto? Bora lá. Nós vamos trabalhar mais um textinho chamado A Festa no Céu. De cara nós temos aí dois animaizinhos. Vocês conseguem? Um na ponta e um na outra. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Aqui em cima, que animal é esse? Um urubu. E lá embaixo? Um sapo. Será do que essa festa no céu vai falar, crianças? Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Festa no céu. Acompanhem com a tia aqui a leitura, tá bom? Vai ter festa no céu. A bicharada foi avisada. Vai ter comida, vai ter bebida e música bem animada. O sapo ouvindo isto começou a se animar. Mas como chegaria ao céu se não sabia voar? Resolveu pegar carona, escondido num violão, transportado pelo urubu que tocaria na ocasião. Mas na volta do coitadinho, veja só o que aconteceu. O urubu, cansado da festa, o equilíbrio do voo perdeu. Começou a balançar seu querido violão. E o sapo, nesse balanço, foi jogado para o chão. Ainda bem que o sapo conseguiu sobreviver. Mas em festa lá no céu, não vai mais aparecer. É um texto da autora Mônica Pinheiro. Gostaram desse texto? Vamos relembrar qual gênero textual que nós estamos trabalhando? Nós estamos falando dele desde o segundo, não é? Que são as histórias em versos. As histórias em versos, como a Tia já falou, faz parte dos poemas. Só que diferente dos poemas que nós já trabalhamos, semana passada e retrasada. Que a gente viu que a finalidade do poema é sensibilizar, emocionar. As histórias em versos são textos narrativos. Elas vão contar uma história. É a poesia narrativa, tá certo? Vai contar uma história. Muitas vezes, envolvendo personagens, envolvendo falas. A gente percebeu aqui que apesar de ser um poeminha que possui rimas, possui sonoridade, que está dividida em versos e estrofes, contou uma história, não contou? O sapo, ele queria ir para uma festa no céu. Mas como é que o sapo ia se ele não voa? Só poderia ir para essa festa os animais que voam. No caso, o urubu. E aí, o sapo queria ir de todo jeito. E o que foi que ele fez? Decidiu se esconder. Como o sapo é pequeno, né? Decidiu se esconder dentro da abertura que tem do violão. E aí, ó. Foi para a festa escondido. Só que lá no final, ele viu que ir escondido para essa festa não foi muito certo, né? Porque o que aconteceu com ele? Ele caiu e decidiu que não vai mais querer participar desse tipo de festa. Não é? Vamos agora ver outras características desse nosso texto. Primeiro, todo o texto. A gente tem que trabalhar as partes do texto. E a primeira parte que a gente tem que ver no texto é o título. Esse texto que a gente leu, A Festa no Céu. Tem título? Tem sim, Tia Andressa. Qual o título do nosso texto? Muito bem, A Festa no Céu. A gente já disse que tem uma autora. Quem é a autora do nosso texto? Está lá embaixo o nomezinho dela, ó. Mônica Pinheiro. Nossa história em versos, como o nome já diz. É dividida, é um poema também, né? Então, é dividida em versos e estrofes. Temos, então, estrofe. Temos. Essa partezinha é uma estrofe. Temos só ela? Não, né? Primeira estrofe. Vamos ver quantas outras estrofes nós temos. Duas estrofes. Três. Lá do outro lado. Quatro. Cinco e... Seis estrofes. Nosso textozinho é dividido em seis estrofes. Se tem estrofe, também tem verso. Tem verso, não tem? Cada linha que compõe a nossa história em versos é um verso. Muito bem, Tia Andressa, é um verso. Então, cada estrofe do nosso poema é composta por quatro versinhos. Se você observar as seis estrofes, cada estrofe tem quatro versos. Vamos continuar. Agora, nós vamos identificar as rimas da nossa história. O primeiro texto que nós trabalhamos essa semana, A Boca do Sapo, a gente viu que é uma história em versos que não possui rimas. Mas, diferente desta, essa aqui ela possui, não possui? Então, vamos juntos ver as rimas dessa história em versos. Primeiro, pela primeira estrofe. Vai ter festa no céu, a bicharada foi avisada. Vai ter comida, vai ter bebida e música bem animada. Quais são as rimas que tem? Avisada e animada. Então, lembrando que são rimas, são as palavras que tem as terminações iguais ou parecidas, bem parecidas. No caso, avisada, animada. Terminação, parecidinha, né? Ada, terminação igual. Vamos para a segunda estrofa. Diz assim, ó. O sapo ouvindo isto, começou a se animar. Mas, como chegaria ao céu se não sabiam voar? Identificaram as rimas? Muito bem, quais são então? Animar e voar. Muito bem. Vamos continuar. Terceira estrofe. Resolveu pegar carona, escondido num violão, transportado pelo urubu, que tocaria na ocasião. Tem rima? Tem rima, Tia Andressa. Qual é a rima? Violão e ocasião. Muito bem. Vamos para a quarta estrofe da nossa história. Mas, na volta do coitadinho, veja só o que aconteceu. O urubu cansado da festa, o equilíbrio do voo perdeu. Possui rimas? Possui. Qual é a rima? Aconteceu e perdeu. Muito bem. Vamos continuar. Quinta estrofe. Começou a balançar seu querido violão. E o sapo, nesse balanço, foi jogado para o chão. Possui rimas. Possui rimas. Possui. Qual é? Violão e chão. Percebam que as terminações, ó, são bem, bem mesmo parecidas. Iguais mesmo. Vamos agora para a última estrofe. Ainda bem que o sapo conseguiu sobreviver. Mas, em festa lá no céu, não quer mais aparecer. Possui rimas, meus amores. Possui. Qual é? Sobreviver e aparecer. Então, vamos juntos ver quais são as rimas dessa nossa história em versos. Vamos lá. Avisada e animada. Depois, animar, voar. Violão, ocasião. Aconteceu, perdeu. Violão, chão. E por último, sobreviver, aparecer. Muito bem. Estão de parabéns. Vamos agora continuar interpretando. Agora sim, a tia vai fazer algumas perguntas relacionadas ao nosso texto. E vamos ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá para a primeira perguntinha. De acordo com o texto, embora toda a bicharada tenha sido convidada, todo mundo foi. Quais os animais que deveriam ir para a festa no céu? Todo mundo foi convidado, mas só alguns animais poderiam ir. Por conta de alguma coisa, né? Então, quem eram esses animais? Os que conseguiam voar ou os que conseguiam nadar? Se a festa era no céu, só poderia ir os que conseguiam voar. Então, parabéns para você que respondeu voar. Prestou atenção. Vamos continuar. Qual animal conseguiu ir para a festa, mesmo sem ter asas? Teve um espertinho, né? Que foi para a festa. Qual foi? O gato ou o sapo? Qual foi, crianças? Muito bem. Responderam que foi o sapo, ó. Estão de parabéns. Foi certo que ele fez? Será? Vamos continuar. Qual ave deu carona para o sapo sem saber? Porque ele foi escondido, o sapo. Então, quem foi que deu carona para ele? O urubu ou o papagaio? Quem é que iria tocar na festa? O urubu. Muito bem. Então, quem deu carona para o sapo foi o urubu. Vamos continuar. Pense, reflita e responda agora junto com a tia. Você considera a atitude do sapo de ir para a festa escondido? Você considera correta? Desculpa. A pergunta é, você considera correta a atitude do sapo de ir para a festa escondido? Foi certo que ele fez? Foi? Não. Muito bem. Me responderam que não. A gente deve fazer as coisas escondido? Dos nossos pais, dos nossos avós, a gente deve fazer as coisas escondido? Não. Por quê? Lá na frente, no final da história, você viu que essa ideia do sapo de ir escondido não deu muito certo. Por que não deu certo? Porque, ó, ele caiu, se machucou e aí aprendeu que fazer as coisas escondido, sem contar, não vai dar certo. Não é bom. E a próxima pergunta é para você refletir. Você teria a mesma atitude que a do sapo se isso acontecesse com você? Se você não fosse convidado para uma festa, você teria a mesma atitude do sapo de ir mesmo assim escondido? Não, né? Porque a gente acabou de falar. Isso não vai trazer consequências boas. Muito bem. Então, vamos continuar nossa aula. Vamos lá. No quadro abaixo, estão o nome de diversos animais que receberam convite para ir para a festa no céu. Mas, dessa vez, só poderá participar da festa aqueles que possuem um somzinho, ó, que nós estamos trabalhando o som da letra C, o C, em seus nomes. Ajude a professora a identificar quais os animais que poderão participar. A tia vai ler e aí você vai dizer, tia, esse vai porque tem a letra C, porque tem um som, tá bom? Esse não vai porque não tem, tá certo? Primeiro, que animal é esse? Que nomezinho é esse, ó? Macacol. Tem um som quantas vezes? Duas, ó. Macacol. Esse vai? Muito bem. Vai sim, tia Andressa. Então, marca um X. Vamos aqui para baixo. E-L-E-F-A-N-T-I. Tem o som? Não tem. Tem a letra C? Não tem. Então, esse vai ficar de fora, o elefante. Próximo, U-R-U-B-U. Tem o som que nós estamos trabalhando? Tem a letra? Não tem. Então, não vai. Próximo, Mor-SE-GO. Tem a letrinha que nós estamos trabalhando? Tem. Tia, mas não tem o som? Mas nós já vimos nas aulas anteriores que a letra C, ela possui esse som. Que é o de Cá, Có, Cú. Mas também possui um outro som, que são nas letrinhas, que são nas sílabas Cé e Si. Então, tem a letra, o morcego vai. Muito bem. Co-E-L-O. Tem o som? Tem o som. Então, ele vai também. Vamos lá. Ah, a tia já marcou? Já foi ali, ó. Cá-Va-Ló. Foi lá para o outro lado, ó. Tá bom, XI? Mas não tem problema, não. Vamos lá. Vamos continuar. Tubarão. Tem o som? Não tem o som. Então, não vai. A-R-A-N-H-A. Tem o som? Não tem o som, tia Andrês. Cá-C-H-O-R-O. Tem a letrinha que nós estamos trabalhando? Tem duas vezes, né? A letra C. Só que o outro C, ele está acompanhado do CH. Que é um outro som. Que a gente vai aprender mais na frente. Mas ele vai, tá bom? A tia marcou aqui coelho. E agora vai marcar cachorro. Próximo. Leão. Tem o som? Não tem. Como a tia Andressa falou, ó. Cavalo. Já está marcadinho lá, ó. Tem o som, ele vai. Peixe. Tem o som? Não tem, tia Andressa. E cobra. Tem o som? Tem. Então, a cobra vai. Vamos ver agora quais são os animais que vão poder, participar dessa festa? A tia Andressa escreveu eles aqui em letra cursiva. E nós vamos ler juntos. Primeiro animal que vai para a festa. Macaco. O próximo animal. Morcego. Próximo. Cavalo. Quem mais vai para a festa? Coelho. O outro que vai. Cachorro. E quem mais vai para a festa? A cobra. Vamos ler? Macaco. Morcego. Cavalo. Coelho. Cachorro. Cobra. Muito bem. E para finalizar nossa aula, nós vamos fazer duas frases juntos. Eu e você. Tá bom? A primeira frase, nós temos um menino levando um cachorrinho para passear, não é? Vamos dar um nome para ele? Mas calma, nós vamos dar um nome de acordo com a... Tem que iniciar com a letra que nós estamos trabalhando. Qual a letra que nós estamos trabalhando? A letrinha? C. Então, diz aí para a tia. Uma palavra que inicia com a letra C. O nome de menino? Muito bem. Carlos. Então, a tia vai colocar Carlos, o nome do menino. Bora lá. Carlos. O que foi que Carlos fez? Ele saiu, né? Então, Carlos está o quê? Está levando... Quem, crianças? Seu cachorro. Então, Carlos está levando o seu cachorro para passear. Muito bem. Vamos agora para a próxima imagem. Nós estamos vendo o quê? Uma vaquinha. O que é que nós estamos vendo aqui? O homem tirando o leite da vaquinha, não é? Então, vamos formar uma frase. Vamos pensar aqui um nome para ele. Vamos dar o nome de Marcos? Vamos? Então, vamos lá. Vovô Marcos. Olha o nome dele. Aqui é o vovô da tia Andressa. Então, vovô Marcos. O que ele está fazendo? Está tirando o leite, né? Vovô Marcos está tirando o leite da vaca. Muito bem. Vamos ver como foram as frases. Carlos está levando seu cachorro para passear. E vovô Marcos está tirando o leite da vaca. Muito bem, meus amores. Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje, aprendemos a localizar informações explícitas nos textos. Aprendemos a fazer a leitura e a compreensão do texto à festa no céu. Aprendemos a inferir informações a partir do texto. A escrita de palavras e frases na forma cursiva e imprensa. E, por fim, reconhecer versos, estrofes, rimas e sonoridades nos textos. Tá bom? Então, nossas férias, elas estão chegando. Aproveite para descansar e curtir bastante. Beijos da Tia Andressa. Mais gente, se encontra. Essa semana ainda para mais uma aula de português, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto